Após dez anos à frente do governo equatoriano, Rafael Correa não conseguiu esconder a emoção na cerimônia de posse do novo presidente do país. Lenin Moreno assumiu nesta quarta-feira com o objetivo de fazer avançar o modelo de esquerda conhecido como socialismo do século XXI. Lenin Moreno, de 64 anos e que sofre de paraplegia, foi empossado no Congresso Unicameral, controlado pelo oficialismo, na presença de alguns presidentes latino-americanos. Formado em administração pública, o novo presidente anunciou na terça-feira a composição do seu gabinete, integrado por empresários, líderes sociais e funcionários do governo de Correa. A oposição recuperou o terreno na última eleição, aumentando a presença no parlamento, onde o governo deixa de ter a maioria qualificada de dois terços para reformar a Constituição. O oficialismo dispõe agora de uma maioria frágil de 74 cadeiras, contra 100 do período entre 2013 e 2017.